A partir de hoje, dia 23 de novembro até o dia 30, inicia-se a 18ª Operação Conjunta do Ministério da Saúde do SESAI com o Ministério da Defesa. A expectativa é atender no DICEI Guamá Tocantins mais de 2.400 pessoas. A base de operações vai se concentrar em Oriximinar e a partir dali será sobrevoada a Amazônia com destino a nove diferentes destinos. Há nove diferentes aldeias. A SESAI, a partir do Ministério da Saúde, está enviando 31 mil itens. E o Ministério da Defesa, como sempre, um importante parceiro, está levando mais de 20 profissionais, incluindo clínicos gerais, infectologistas, pediatras, ginecologistas e também médicos veterinários para as questões de zoonose das aldeias. É mais uma ação do governo federal em prol das populações indígenas brasileiras. Todos que participam da missão, para entrar nas terras indígenas, é importante que nós estejamos certificados, que eles passaram por rigoroso teste. E o teste que nós aplicamos é o RT-PCR. É importantíssimo. E com isso, sabemos que estamos entrando numa área indígena, mas garantindo que nenhum profissional de saúde, seja ele da SESAI ou qualquer outro que participe da missão, tenha qualquer problema com o coronavírus. E com isso, sabemos que estamos entrando numa área indígena, mas garantindo que nenhum profissional de saúde, seja ele da SESAI ou qualquer outro que participe da missão, seja ele da SESAI ou 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 seja ele da SESAI. Obrigado. Obrigado.